Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Você me ajuda? Claro Ah, eu tenho mó tempo Quando eu dou um boiá, mano Tô tristão Papo reto Ah, eu vou tentar Não, não, pô Eu sei que tu vai conseguir Tu vai me ajudar Tu é o Lodienzo, mano Você é louco? Lodienzo O rei do Free Fire Eu não, né? K3 aqui, meu mano Vou marcar pra tu Porque tem um cara gente boa aí, ó Só pegar Obrigada, amor Tamo junto, cara Aí, só fortalece, mano É nóis Humilde, né, não? Humilde Humildade Humilde Não, tem vez que eu tô jogando Inspiradão, velho Tem vez que você tá só o suco, né? Verdade Tem igual eu, mano Tem vez que eu tô inspiradão Mato 300 por partida Tem vez que eu tô só o suco Tem alguma visão? Peguei visão Ah, mano Não pega Ô, mano Deixa eu falar, não Pô, larguei a grasa lá Lá naquela maquininha lá de Da Do cemitério lá, tá ligado? Ah, mano É, mano Larguei lá, mano Tô nem aí, tá ligado? Tô nem aí Larguei lá mesmo Que eu sou meio louco Aí, vê se tu acha A bala de alpe aí, mano Tá precisando de colete Capa, alguma coisa? Não Tem certeza, né? A bolsa aqui Não fala mais nada Ai, grosa aqui, ó Vou marcar pra você, mano Achei uma grosa pra tu Agora tu tá me devendo Tu vai ter que achar Uma bala de alpe pra mim Aqui é tudo na base da troca Tá ligado, Lodinho? Eu sei que tá da loud Tu tá me enganando Não sou, não, mano Quem dera a coisa da loud? Eu sei que tu é, mano Eu sei, mano Você acha que sou a coisa da loud? Ou ia estar com esse short De camiseta Claro Bolsa, tudo, né, véi? Sim, você tá fazendo vídeo Fingindo ser pobre Então, mano Mas o seu nome é loud O que é, então? Eu tô louco Eu esperei na minha outra conta Porque eu tinha Tu tinha outra conta? Sim, eu fui mapeada Eu fui cordial Ah, se lascou, mano Sem querer zoar Mas se lascou Ô, você quer gelo? Não, eu tô Eu tô com 22 gelo, mano Você quer? Eu tenho 4 gelos Dá uma 2 aqui, então Dá pra ficar com 6 Porque o número 4 aí é meio estranho, tá ligado? Aí o nego vai falar Gente, tem quantos gelos? Ah, tu vai falar Tô de 4 Aí o nego vai rir da tua cara, tá ligado? É melhor Tenho 4 gelos Não, tu tem 6 agora Nem eu sei quem coloca Hoje eu boto pra levar Tu tá com teu amigo aí, mano? Não, meu irmão Meu irmão? Quantos anos ele tem? 11 E tu? 15 Caralho, mano E teu irmão tem a voz mais grossa que é tua Quer dizer, parece que tem Tá ligado Na mão pivete Só o suco Ah, na bunda Na bunda Na bunda Pão No meio do furicó Ai Viu quando ele morreu Ele fez isso? Ai, quando ele morreu, tropinha Ué, ué, ué Coitado Mas tem um cara aqui, mano Tá ligado Tô vendo, amigo, o Cadu por aí? Mano Mano O Cadu deu um rolê, mano Eu sou do Pantanal Mato Grossense Lá do Brasil Maninho O Cadu deu um rolê, maninho Morreu, maninho Matei outro aqui, maninho Ai, muita bala de alpe Nossa, o Cadu tem uns 40 gelos aqui Ô, mano Pega a bala de alpe pra mim aqui, maninho Mano O Cadu já tinha 21 gelos Tu quer gelo? Tu quer gelo? Não, mano Tá doido Tenho 21 gelos Ô, pega kit aqui, ó Eu tô sem kit Pega kit tudo aqui Tá sem kit? É, pega a bala de alpe E pega kit Beleza? Aí quando eu falar assim Dropa a bala de alpe Aí você me dropa É, tá bom Pegou quantas? Consegue quantas? Boa, boa 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 Vai pegando as balas de alpe Tá com quantas balas de alpe Já Opa Morreu, morreu E tem uns aqui do outro lado aqui Não, matei já, era só um Tenho Deixa eu ver quantas balas de alco Tá de boa Tá de boa Acho que já tá bom Já pegou bastante já, pô Bora Vamos, meu parceiro Aí ó, tá vindo o cara Tá vindo o cara Na cara Ou os dois já Caramba Deixa eu me matar Tu quer matar ou tu quer que eu mato Mano? Eu deixo aqui o patrônio Se eu não quiser que eu mato Tá ligado? Aí, eu acho que eu consigo pegar mais bala Tem a bala? Tem a bala? Dropa Dez bala aí Vê se tem dez bala aí Eu tenho um vinte só Dropa aí pra ver se eu consigo pegar Eu consigo, boa Opa, tá no sua frente Deixa eu Vejo lá Cuidado aí, cuidado aí Caramba, tá bom Me atira o costa, me atira o costa Cuidado Hum Foi mal Eu ia te ajudar Mas alguém me deu o tiro o costa, mano Me calma, te cura Não, sabe por você Eu tento fazer amizade com ele Ah, não Vai se lascar Ah, mano Jogou muito Tamo junto, meu cria Caramba, tropa Foi mal, foi mal Tchau, tchau Tchau, tchau I don't wanna play no game I don't wanna play no game Tchau, tchau